Lições Bíblicas, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, com o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Estudo do dia 20 de novembro de 2022. Esse vídeo tem a intenção de dar um subsídio aos professores para o aperfeiçoamento da Escola Bíblica Dominical. Este vídeo deve ser assistido junto com a revista da Escola Dominical ao lado para que você acompanhe a leitura na revista. O textuário que se encontra em João capítulo 10, versículo 11 já deixa claro que o Bom Pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade prática, nós vemos que as Escrituras revelam Deus como o pastor de seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1 ao 12. Na introdução, deixa claro que será estudado aqui sobre os pastores infiéis e o Bom Pastor. Na introdução, professor, você deve recapitular as aulas anteriores, contextualizando o aluno, no tempo de Ezequiel, quem era o rei da Babilônia e quem estava regendo o Estado de Israel. O primeiro tópico nós temos sobre o rebanho. Para você expor este assunto, você deve primeiro falar sobre a literariedade da ovelha, do pastoreio, e não o seu sentido metafórico primeiro. O Salmo 23 é um excelente exemplo da aplicação do pastoreio e do pastor. Primeiro subtópico. Ovelhas A ovelha é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é o filho do carneiro até um ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. Em João capítulo 2, versículo 14. Você como professor deve explicar que a arte do pastoreio, ali na Palestina, entre os israelenses, era uma arte comum. Por essa razão, foi usado muitas vezes como uma metáfora, como símbolos do relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo subtópico. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13, 7. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar-se, e além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la. É, pois, necessária uma supervisão diária. Nesse tópico, professor, você deve mostrar para os alunos que a Palavra de Deus está comparando o rebanho com ovelhas, que são animais dóceis e indefesos. No terceiro subtópico, nós temos o título, O Rebanho. E aqui, professor, a lição está comparando Israel e a Igreja como o rebanho do Senhor, que muitas vezes é demonstrado na Bíblia que é um povo que está sem o pastoreio, sem o cuidado dos seus pastores. Os pastores. Quarto subtópico. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, se refere aos governantes. Isto é muito importante para que o professor contextualize, explicando que os pastores daquela época não eram os pastores religiosos, eclesiásticos, mas se referia aos governadores da época. A contextualização é muito importante. Daí, então, você vai pegar o contexto social, o sistema político da Antiguidade de Israel, e você vai aplicar para o contexto religioso também, dizendo que hoje existem os pastores nas igrejas, os pastores eclesiásticos. O sistema político na Antiguidade de Israel era teocrático, e não era possível separar o civil do religioso. O comentarista da lição disse que é importante entender essa contextualização, porque muitos grupos que são apáticos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os pastores e líderes da atualidade. É isto aí. Vamos para o segundo tópico? Sobre os pastores infiéis. Primeiro subtópico. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Nós vemos que alguns personagens bíblicos foram pastores, no sentido estrito da palavra, como a exemplo de Moisés e de Davi. Nós vemos aqui que a mensagem de Ezequiel é de cunho social e governamental em primeira instância. Segundo o subtópico tem o título, o que os governantes faziam. A Bíblia vai nos mostrar que eles cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ezequiel mostra que tanto os governantes, como os líderes religiosos da época, eles pensavam em seus próprios interesses. Aqui é interessante o professor mostrar que o cuidado da liderança eclesiástica deve ser sempre o povo, o cuidado com as pessoas, e não com a instituição em si ou seus interesses próprios. Deve mostrar que os pastores foram dados à igreja para servi-los, para servir a igreja, e não para a igreja servir a liderança. Próximo tópico diz o seguinte, o que os governantes não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam ter cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. Diz o texto no versículo 4, A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Próximo tópico, as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá. Não é possível saber se esta palavra foi pronunciada antes ou depois da destruição da cidade. Há uma sugestão da data, no dia 8 de janeiro de 585 a.C. Terceiro subtópico diz o seguinte, Sobre o bom pastor. Próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como o pastor do rebanho. Nós temos aí dois textos para o professor trabalhar. Salmo 23 e também João capítulo 10, versículo 7 ao 18. Ambos os textos podem ser trabalhados os personagens dos textos, como o pastor, as ovelhas, o mercenário. Pode ser trabalhado também os perigos que essas ovelhas correm e o cuidado que o pastor deve ter com elas, enfatizando que o pastor deve guiá-las, orientá-las, cuidá-las em seus ferimentos e também alimentá-las. Próximo tópico traz o título, A reação divina contra os maus pastores. Neste tópico é mostrado o cuidado do eterno com as ovelhas e também a justiça de Deus, quando ele vai castigar os maus pastores, Jeremias 23 e 2. E também nós vemos em Jeremias 3 e 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa promessa a bons pastores não pode ser aplicada ao Messias, uma vez que está no plural, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Nós vemos isto em Mateus capítulo 23, versículo 34 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Próximo tópico, Jesus o bom pastor. A revista nos apresenta agora Jesus como o cumprimento do pastor perfeito. É ele que é o bom pastor das ovelhas. E neste momento Deus está tornando a congregar a Israel no Oriente Médio da mesma forma. O nosso Messias, o Mashiach, ele é tanto o bom pastor da igreja, como também o pastor de Israel. O último tópico nós temos, o pastor cristão. Nós temos total certeza que existem bons pastores, porque senão a palavra de Deus não seria verdadeira. Então existe o pastor cristão, aquele que é vocacionado pelo Senhor. Aquele que Deus escolheu e deu para a igreja, para o pastoreio do rebanho. Esse bom pastor, ele tem o exemplo do Messias como o bom pastor, que é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Em Efésios 4 e 11, há uma promessa que o Senhor concederia pastores à igreja, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Você, como professor da escola dominical, deve enfatizar a excelência do ministério pastoral, juntamente com a responsabilidade deste ofício dado por Deus. Nós chegamos então na conclusão. E na conclusão, nós vemos que o comportamento do ser humano, ele se compara com muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chamou nas escrituras de ovelhas. Os pastores devem trabalhar no ofício da reconciliação, do relacionamento, da boa convivência entre o corpo de Cristo, nutrindo as ovelhas com a palavra de Deus, cuidando delas como a igreja do Senhor. A igreja deve compreender que todos os pastores também são ovelhas, e também estão limitados às suas falhas e aos seus limites. Mas Deus vocacionou, Deus ungiu, Deus capacitou, para que os pastores sejam um canal de bênção para as igrejas. É isto aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado você que é professor e você também que é aluno. Não se esqueça, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, para que possamos estar melhorando os nossos vídeos. Que o eterno continue lhe abençoando.